O Cheiro de Terra E o Pai trazia pra gente brincar Mas se eu pudesse trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar E esse pequeno que eu tanto contei suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo, mas hoje não dá Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia pra nós não pular Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Ah, se eu pudesse trazer os seus passos de volta Só pra te mostrar Nesse pequeno que eu tanto contei suas histórias Também te escutar Mãe, vem abrir a porteira Mãe, vem abrir a porteira Que antes passava por baixo, mas hoje não dá Mãe, vem abrir a porteira Mãe, como o rio tá pequeno Que tanto a senhora pedia pra nós não pular Mãe, vem abrir a porteira Traz o café pra varanda E pega a viola do velho Que eu vou tocar Que eu vou tocar Daniel Daniel Né, Cristiano Que sonho, que honra Que sonho, cara Valeu, cara Obrigado, hein Obrigado, eu tá louco Valeu Fiche.